E até agora, 183 municípios gaúchos têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal por conta da seca. Segundo o governo estadual, quase 6 milhões de pessoas são afetadas diretamente pela estiagem. Vamos seguindo por aqui, agora a entrevista ao vivo, o novo sistema de integração lavoura-pecuária intensifica a produção animal. O uso de consórcios forrageiros aumenta o teor proteico da forragem, beneficia a lavoura e ajuda a controlar plantas daninhas, informa então a Embrapa. E para falar mais sobre esse sistema, nós vamos começar agora com o analista de transferência de tecnologia da Embrapa, agrocivo e pastorio, Orlando Júnior. Bem-vindo ao nosso programa, Orlando! Boa tarde, Simone! Boa tarde a todos! Obrigado aí pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui no Mato Grosso. Prazer em tê-lo aqui, para essa conversa, viu? Então, fala para a gente, Orlando, como funciona na prática o sistema? Já existia algo parecido e que foi aperfeiçoado aí, uma inovação aí para o agro? Sim, Simone. O sistema de integração lavoura-pecuária, ele já é um sistema bem difundido no Estado como um todo, no Brasil como um todo. E essa propriedade que dá o nome ao sistema, né? Fazenda Pontal, propriedade do Zé Leandro Pérez e José Pérez, né? Pai e filho. E eles já vinham fazendo o sistema de integração lavoura-pecuária e eles, em cima desses três pilares que eles usaram dentro para montar esse sistema de propriedade, nós somos consultados ao longo do tempo e a integração seria um desses pilares. Os outros pilares é o manejo intensivo das pastagens no período das águas, né? Para que ele consiga ter um volume de animal grande no período das águas nas pastagens fixas. E o sistema de integração, ou seja, o sistema de plantio de soja logo após pastagem, veio aí a oportunidade de inserir o terceiro pilar, que é a estação de monta invertida, né? Onde os animais são inseminados em um período diferente do que a pecuária nacional faz. Isso, o sistema ILPF, muito bem, que a gente sempre fala aqui no nosso programa, viu, Orlando? É um sistema muito prático, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, é o que vem dando certo aí na pecuária. Os pilares que sustentam, então, o chamado sistema pontal, fala pra gente. Então, o primeiro pilar é a integração lavoura-pecuária. Nesse caso, não entra floresta, né? É onde é no período, no verão, é feito verão, primavera-verão, né? É feito a soja, o plantio da soja, e logo em seguida é semeado o capim ou os consórcios forrageiros, de acordo com talhões diferentes que apresentam algum problema, entra com algum outro consórcio além só do capim, certo? E esse pasto, ele usa do resíduo da lavoura uma parte desses insumos da lavoura, ou seja, dos adubos, dos fertilizantes, e que favorece o crescimento rápido dessa lavoura. Ou seja, propicia dentro desse pilar de integração, ele vem com o gado de pastos bem adubados, bem manejados no período das águas, e entra com o gado num período de que é um período de diminuição da produção da forragem nos pastos fixos da propriedade, ele tem um pasto de alta qualidade dentro das áreas de lavoura, que eram as áreas de soja. Aí que é a grande jogada do negócio, entrar com a estação de monta invertida, aonde os animais são inseminados de julho até setembro, início de outubro, e eles vão parir lá para finalzinho de março, entre os meses de abril até julho. Ou seja, ele para em um período que normalmente não tem pastagens de grande qualidade em outras propriedades, e nessa propriedade, nas propriedades que estão aderindo o sistema, eles conseguem usar esse pasto de alta qualidade, onde as vacas parem num período propício com alta produção de forragem, tendo mais leite, uma produção melhor para os bezerros, e a desmama desses bezerros no outro período também entra em áreas de integração com oferta de forragem de alta qualidade. E nessa pastagem de alta qualidade que você falou aí, como a gente pode... Qual forrageira que vem sendo adotada, e desse sistema, quantos aí no Estado, quantos produtores pecuaristas estão aderindo? As forrageiras mais comuns, mais utilizadas, são as braquiárias de uma forma geral. Nessa propriedade, em particular, ele usa a BRS Piatan, o Xaraés, capim Xaraés, e também ele ainda usa outros pânicos, como o Mombás, onde esse capim pânico, principalmente, ele tem uma outra fase que o próprio sistema propiciou, que é o acabamento dos animais em confinamento, feito o volumoso aí de pânico, né? No caso, como eu disse, Mombás, ensilado para esse uso no confinamento. Então, é mais uma vantagem do sistema que ele consegue fazer uma produção de forragem, logo após a soja ainda, para que vá para o confinamento esse volumoso. quantificar quantos produtores, a gente não tem, assim, certo número de produtores. A gente, fazendo o levantamento, muitos produtores vão migrando, porque a integração lavoura pecuária e floresta, então, quando tem, o planejamento tem que ser muito mais refinado. Então, a propriedade que adere a um sistema dessa forma, ele tem que ir começando aos poucos e migrando toda a propriedade para que chegue, para que ele consiga usar. Então, assim, hoje que a gente sabe, na região, está entre quatro ou cinco produtores que estão começando e essa fazenda que deu o nome, a Fazenda Pontal, que deu o nome ao programa, deu o nome ao sistema, desculpa. E vai levando um pouco de tempo, né? Até todo mundo se adaptar, conhecer um pouco mais, mas quando a gente fala de integração lavoura pecuária e floresta, é um tema bem recorrente aqui para a gente, mas no Brasil todo ainda, pode ser que tenha alguns produtores, pecuaristas, que mesmo tendo conhecimento, ainda não adotem, mas é uma prática que aos poucos vai crescendo aí no Estado, né? Como eu disse, o planejamento é a primeira fase, vamos dizer, para a implantação do sistema. Então, ao longo do tempo, a propriedade, o produtor José Leandro gosta de dizer que hoje ele é refém do sistema de integração. Ele, eu digo o sistema, né? A fazenda é refém. Por que refém? Ele vive em função do plantio da soja, ou seja, do capim que vem após a soja. Então, assim, é uma alternativa, a fazenda tem que estar muito redondinha para poder trabalhar todas essas engrenagens no tempo certo, né? E isso, como você disse, ao longo do tempo, as engrenagens vão se encaixando e funcionam cada vez melhor. Então, uma sugestão que a gente dê para quem quer adotar esse sistema é que comece aos poucos, ajustando esses três pilares aí, né? Claro, para a nossa região é diferente, a região onde o volume de chuva é um volume alto, bem distribuído aí, vamos dizer, chove de setembro até abril, alguns anos até maio, aonde nesse período bem extenso, com o volume de 2 mil até 3 mil milímetros de chuva aí por ano, você consegue fazer isso. Quando você muda de região, né? Esse sistema fica um pouco mais apertado para ser feito, mas nada impede que seja adaptado a cada propriedade. Tá certo, Orlando. Eu queria muito agradecer a tua participação hoje aqui com a gente no AgroTarte, eu conversei com o Orlando Júnior, que é na lista de transferência de tecnologia da Embrapa AgroCívio e Pastoril. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Bom fim de semana para você. Obrigado, Simone. Abraço a todos.